Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Registro de Viagem Galera, começando hoje aqui mais um vídeo da série de Lençóis Maranhenses E no vídeo de hoje a gente vai mostrar o nosso passeio pelo Rio Preguiças Esse passeio vai até a Praia de Caburé Sendo que nesse primeiro episódio a gente vai mostrar até o povoado Vassouras Onde tem uns macaquinhos, tem umas dunas lá E eu vou mostrar tudo isso aí pra vocês Então já deixa aquele like, compartilha com seus amigos Se inscreva no canal galera e bora pro vídeo, valeu! Bom pessoal, acabou que a gente não filmou a parte da manhã A gente saiu do quarto, aquele quarto ali era o 202 Tomamos o nosso café da manhã E depois ficamos esperando o carro da agência vir buscar a gente pra fazer o passeio De barco lá pra Praia de Caburé Logo depois o carro chegou e a gente seguiu pro passeio Segue as imagens aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Chegamos aqui no povoado de Vassouras. Vassouras. Vamos lá. 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 Vamos lá.